A Polícia Federal realizou hoje uma operação de combate a fraudes em saques nos precatórios da Justiça Federal. A operação denominada Lázaro foi realizada nos estados do Piauí, Maranhão e São Paulo. Uma pessoa foi presa aqui no Piauí e acusada de envolvimento no caso. A repórter Solange Souza quem traz os detalhes. A movimentação foi intensa durante toda a manhã na sede da Polícia Federal em Teresina. Reflexos da operação Lázaro realizada hoje nos estados do Piauí, Maranhão e São Paulo. Cerca de 50 policiais federais cumpriram 8 mandados de busca e apreensão, 5 mandados de prisão temporária e 5 mandados de condução coercitiva em 7 cidades do país, incluindo Teresina. Todos os mandados foram expedidos pela Vara Especializada de Lavagem de Dinheiro de Campo Grande em Mato Grosso do Sul. Esta é a segunda fase da Operação Triângulo dos Precatórios, desencadeada no final do ano passado para desarticular uma quadrilha especializada em saques fraudulentos de precatórios em vários estados do país. De acordo com a denúncia, o grupo criminoso que realizava saques fraudulentos de precatórios fazia uma relação dos processos disponíveis para saque, de preferência, aqueles que envolviam pessoas falecidas. Eram apresentados documentos falsos que levavam a justiça a entender que as pessoas continuavam vivas. Estima-se que foram sacados 10 milhões de reais de forma fraudulenta, valor que era movimentado e ocultado através de contas bancárias em nome de laranjas. O dinheiro, segundo a polícia, seria usado para a compra de veículos importados de alto luxo. No Piauí, foi preso Francisco das Chagas Souza, que está na sede da Superintendência da Polícia Federal em Teresina.